Essa é a primeira vez que a edição ocorre próximo do Natal. Comidas típicas das cidades da região, artesanatos e móveis de madeira são algumas das atrações. Este ano a novidade fica por conta dos produtos natalinos. O que é oferecido na feira são produtos coloniais da região e nesse período, como é um período natalino, as agricultoras vão estar oferecendo também artesanatos natalinos, bolachas decoradas e panetones. Que são as artes que nesse período as famílias muito consomem. Este grupo de São Ludigero irá oferecer artigos natalinos, assim como comidas típicas dessa época do ano. Eles já participaram das outras edições e a expectativa é que as vendas deste fim de semana superem a edição de julho. As vezes que a gente veio aqui no Farol Shopping, nesta feira, a gente teve muitas boas vendas e com certeza neste ano a gente vai repetir a edição. Temos bons produtos, produtos caseiros, produtos lá do nosso município de São Ludigero, assim como todos os outros municípios também estão ofertando os produtos e temos uma grande expectativa de vendas. Os visitantes também vão poder desfrutar de um café colonial a partir das 4 horas da tarde, servido pelo grupo de 13 de maio. Além disso, o estande de Sangão traz uma novidade, salgadinho sem glúten feito de aipim e farinha de arroz. O evento segue até domingo no estacionamento do Farol Shopping.